Eu estava sem esperança, perdido, sem vida, mas Ele me salvou Eu achei que eu nunca ia casar, irmãos, eu achei que eu ia morrer na droga Mas Deus me deu mais, me deu uma família Deus é poderoso para transformar a vida de um ser humano Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida Justifica tanta coisa sem saída É realidade que eu não posso me afastar Sua presença me encoraja e me anima Todo dia, sem Jesus Cristo, eu não sei o que eu seria Eu vivo morto, sem poder me levantar Você pode dizer assim, não me deixa, Senhor Não me deixe sozinho Eu sim, não me deixe sozinho Eu sim, nem por um segundo Eu sim, não me deixe sozinho Por favor Senhor Eu sim, não me deixe sozinho O anual nasceu Amém O anual nasceu Calma, chora, vida embora, não me deixe, Senhor Só tu me entende, tu me sensores, embora eu esteja, que te adorreço Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as minhas falhas, que eu tô medo, tô pra ti Se for preciso me exortar, falar comigo, estou te ouvindo Fala comigo, acordado ou dormindo Boado mesmo, se quiseres, eu venho ouvindo É, irmão, levante sua nome esta noite Diga-se, não deixa minha casa, Senhor Não deixa minha família, não deixa meu filho É, irmão, faz alguns anos que eu tenho feito essa oração Eu tenho dito, não me deixa, Senhor Não me deixa, me guarda E Deus tem me guardado, irmão, cada passo da minha vida Cada etapa, cada dia, Jesus tem me guardado Ele vai te guardar, irmão Ele vai te guardar, irmão Eu tinha um sonho Eu pensava comigo, eu dizia, será que um dia eu vou ter um filho? Será que um dia o meu pai, que muitas vezes, que o meu problema vai pegar o filho meu nos braços? E Deus cumpriu com este sonho na minha vida O meu pai pegou meu filho nos braços e disse, é lindo, é bonito Como Deus é maravilhoso, irmão Como Deus cumpre os projetos na vida daquele que o amor lhe promete Olha o que Deus diz pra você esta noite Estou contigo Ora, não tem mais Cheio coragem Vai em frente É a presença que eu atento Somente Não há barreiras Que não possas ultrapassar Mas se eu estou fraco, Senhor Mas se eu estou fraco, Senhor Me segura Ó, minha casalha No teu manto de Ternura Ó, me transportas Como o vento Sobre o mar Deus não vai te deixar Ele não vai te deixar Vamos ficar em pé esta noite Os projetos de Deus na tua vida estão de pé Deus não tem me deixado, irmão Deus não tem me deixado, irmão Aleluia, aleluia Deus tem coisa boa pra você Deus tem coisa boa pra tua vida Não me deixe a minha alma chorar Grita e implora Grita e implora Não me deixe Senhor Ele não vai te deixar, irmão Aleluia Amém